E aí rapaziada, como é que vocês estão? Só de boa, tô saindo aqui do salão do automóvel E vou fazer minhas considerações aí, meu review, né, do que que eu achei Não tenho muita experiência com o automóvel, foi o meu segundo E hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro Eu pensei, já vou começar agora, pensei que ia estar vazio Porque eu falei, porra, amanhã é feriado, paulista, adora praia, né, vai tudo viajar E São Paulo, porra, tá vazio Aí eu falei, ah, vai estar vazio Aí quando eu chego já foi bem diferente Lotado, lotado, lotado E aí, porra, é foda que você quer entrar num carro Fazer alguma coisa, você não consegue Aí tem os TX Drives, né Que é a da Volks, que é o arrancado TSI E da Amarok Nossa, tem seta pra virar aqui, tá certo E da Amarok, né Tem da Peugeot Tem da Renault Da Renault não, da Nissan, minto Da Chevrolet Que é... vai, filho Eita, porra, nossa Ah, não sei não se o Golf tá acendendo ou não Então Distraí aqui É... Tem esses test drives Test drive da Land Rover Test drive da Volks Arrancada TSI Da Amarok Ele faz um percursinho bacana E... Acho que são só São só esses Os que dá pra dirigir Que eu vi Que tem alguns Da Land Rover Eu vou postar no canal Vocês vão ver É foda Muito louco Só que você não dirige, né O cara vai lá Vai explicando tudo Porra, da hora E... Os que dá pra dirigir São da Nissan É o que o rapaz me falou Eu tava conversando lá Nossa senhora Esses buracos O da Volks, né Que é um racha, né Arrancada E, inclusive, você ganha um boné Só se você ganhar, né Aqui tá o meu boné É um prêmio aí pro canal E... E são esses Os da Peugeot Da Nissan Pelo que o rapaz falou Mas eu não posso dar certeza E... Da Volks Pelo que eu vi O da Peugeot Porra Você só... Você não vai jogar a segunda É só a primeira Você sai aqui Acabou Já era Aí faz a volta E já era O da Volks Arrancada TSI lá Porra Aquele lá Show de bola Você dá Faz a arrancadinha Tem o Golf 1.0 Mecânico Tem o Jetta 1.4 TSI E... Tem a Tiguan Também 1.4 Eu fui de Golf E o mais cobiçado É o Golf Porque é mecânico Pô Quem gosta de dirigir Gosta do mecânico Ainda mais pra uma arrancada Pra uma arrancada Um carro automático Não tem o que fazer Se arma o lounge Solta e já era Mecânico não Troca de marcha Tudo E... E é isso aí Ó O que eu aconselho Vocês a fazer Andar no Damarok Damarok eu não fui Mas o pessoal que foi Falou que é show de bola Da Land Rover Da S10 Que é da Chevrolet Também Que é da hora E... Acho que são esses aí Esses aí Eu aconselho E pô Quem não tem experiência Com feira Eu também Eu não tenho experiência Eu tenho quase nada Eu só fui uma vez Duas né Com essa Chegou Faz os test drive Que vai tá mais vazio O test drive Da Land Rover É o melhor Porque você já chega lá Não precisa Se cadastrar antes Nem nada Né Pra quem não sabe Como é que funciona Você chega lá na Vox Por exemplo Se cadastra Aí tem um horário X Você vai lá E já era E... Agora eu vou falar Dos carros Que eu achei Novidade Que eu vi ele Tipo Carro conceito O carro que mexeu Comigo Foi o Gol GT Porra Não tem como Não falar daquele carro Carro Esse... Meu Sensacional Sensacional Se ele for à venda Também vai vir um preço Muito alto Mas quem sabe A gente não compre um Que eu sou apaixonado Por Gol E foi o que eu vi Que eu me interessei mais Que eu não gosto muito De carro conceito Teve um da HB20 também Que era de som limitado Um soldão bonito E de resto de carro Porra Tava fraco Que nem a Mercedes A AMG Toda a linha AMG Não podia entrar Da BM A BM As top também não podia não Não As BM top Tipo A M Já era M6 M2 Não podia entrar O único O único Montadora Que podia Era a Audi Nossa Entrei na RS6 Na RS7 Mano Top Vale a pena E O resto As montadoras Não é mal Tem a Jaguar Essas caras Assim Meu Não me interessei Muito não Dos carros Prêmios Assim Que eu gosto mais É a Audi A BM Assim Não curto muito E a Mercedes Porra Também não Não Os carros Lindos Mas eu não Não é Meu estilo de carro E Que nota Que eu dou Para o evento Acho que Um 8 Um 8 Tá bom Como está Essa crise Está foda Também Os testes de drive Não estava Tão 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 bacana Que nem Não tinha Testes de drive De Audi Teve um Que foi Só um automóvel 2012 E teve R8 Cara Teve R8 Para fazer Testes de drive Já pensou E esse não teve Nada Não teve Audi Teve Porra nenhuma Só os carros Tipo normais Assim É a Land Rover Acho que Eu dou um 8 É uma nota Boa O salão Tá caro É 90 pau Que era Para me ter pagado Só que como Ser estudante Eu pago 6 Estacionamento É 40 pau E o estacionamento Fica esperto Rapaziada Se você entrar errado Você se ferra Eu mesmo entrei errado Entrei tipo Lá embaixo E coloquei no Waze Ou ao Waze E coloca lá Salão automóvel Meu Você vai se foder Vê certinho A entrada principal Entrei por trás E Andei pra caramba Tipo Nem compensou Ter vindo de carro Na verdade Acho que nem compensa Para quem é aqui de São Paulo Pô Pega o metrozão aí No Jabaquara Tem busão Já era Abraço Só é foda Na hora de voltar Que você está Cansadaço Mas sei lá Deixa o carro no metrô Se você morar perto do metrô Melhor ainda É isso aí Um Um review aí Do São Paulo Automóvel Que eu achei Deu vontade de fazer E é isso aí Rapaziada Aquele abraço E em breve aí Muito em breve Daqui uns 2 3 dias Eu vou mandar vídeo Mandar bala Nos vídeos que eu fiz Do Arrancada Da Land Rover É isso aí Rapaziada Falou Abraço Deixa aquele like aí Para quem não é inscrito No canal Está conhecendo aí Se inscreve E é nóis Tamo junto E é isso aí Tchau Tchau Tchau